Fala galerinha, beleza? Hoje eu tô aqui no mais novo letreiro de Niterói. Dá uma olhada. O letreiro aqui, eu amo Niterói, que fica entre as praias das Flechas, que tá aqui, e mais ao lado, a praia de Caraí. Nesse ângulo aqui, você pega o maqui dentro do coração, porém, o maqui fica pequenininho, certo? Como você pode ver aí no vídeo. Agora eu vou mostrar um truque pra vocês, pra vocês colocarem o maqui certinho dentro do coração e maior. É um truque de perspectiva. Vamos lá! Vamos virar ali, voltando, sentido praia de Caraí. Logo essa árvore bem em frente, vamos até ela! Bom, galerinha, na altura aqui dessa árvore, você virando aqui e puxando o zoom, o maqui vai ficar praticamente dentro do coração. Porém, pra foto sair perfeita, a pessoa tem que ficar aqui um pouco na rua, então é perigoso, eu não indico. Eu fiz a foto porque eu cronometrei o sinal, então eu consegui pegar a rua limpa, porque o sinal tava fechado mais à frente. Mas eu vou mostrar como é que fica, mais ou menos, pra vocês darem uma olhada. Tá aí o resultado. Dando o zoom, nessa distância, o maqui fica perfeitamente dentro do coração. Um truque de perspectiva. Beleza? Mas onde eu tô? Em frente aqui à árvore. Beleza, galera? Confere a foto aí que eu fiz. Visite e preserve. Beleza, gente. Beleza, gente.